E hoje eu resolvi me desafiar como artista. Tá vendo essa abelhinha aí? Eu vou tatuar ela em tamanho real, ou pelo menos tentar. Tá, mas o que é que tem de difícil em tatuar uma abelhinha desse tamanho? O desafio é que eu resolvi usar uma técnica desenvolvida pelo japonês no século XIX. É o Tebori. Ou Tebori, como você preferir chamar, já que a gente não sabe a pronúncia certa. Essa técnica consiste em pigmentar a pele usando apenas agulhas presas a uma haste de bambu. Aliás, o termo Tebori significa ter de mãos e Bori escrever ou esculpir. Então vamos preparar aí meu Tebori. Vou procurando fazer um apoio ali, pra ficar mais macio a pegada da haste ali. Vou colocar esse tecalo da abelhinha um pouco maior que o tamanho real. E vamos lá, né? Vamos ver no que é que vai dar isso. Vamos ver no que é que vai dar isso. Vamos ver no que é que vai dar isso. E esse é o nosso resultado final. Eu fiquei super satisfeito com esse resultado. Apesar que se eu treinar, fica melhor. Mas e aí? Você faria uma tatuagem usando essa técnica? E valeu por acompanhar até o final. Se quiser ver mais vídeos como esse, me segue aí. Fui.